O PS considera a questão da estruturação fundiária uma questão estruturante para o país. E, portanto, julgamos que ela deve merecer um forte consenso nesta Câmara. Esse forte consenso deve ser obtido naturalmente a partir daquilo que são os contributos que todos os partidos devem dar para esta discussão. Queremos naturalmente saudar o Bloco de Esquerda por ter mais uma vez apresentado a sua proposta de banco de terras. É uma proposta que consideramos robusta, bem estruturada, positiva. Não concordamos contudo, mas consideramos que é um elemento muito interessante para este debate. O Governo tem vindo a falar na apresentação de um banco de terras. Fez bem, fez bem em ter retomado uma iniciativa do anterior Governo sobre esta matéria. E, portanto, estão criadas as condições para podermos ter uma boa lei da estruturação fundiária em Portugal. Queria, em segundo lugar, dizer que estamos de acordo com todas as propostas dos diferentes partidos que hoje estão em discussão. Isto é, nós consideramos que o Estado tem um papel estruturante nesta lei. O Estado tem, de facto, um papel importante da alavancagem do banco de terras. Mas fica por aqui aquilo que são as nossas concordâncias relativamente às propostas que estão hoje em discussão. E aquilo que eu aqui gostaria de vos dizer é que nós consideramos que este movimento, este movimento de reestruturação fundiária em Portugal só terá utilidade se conseguirmos fazer um movimento descentralizador no território para que possamos encontrar, de facto, instrumentos com utilidade para os agricultores. Porque é para isso que esta lei serve. E, portanto, a primeira das grandes diferenças da proposta do PS vai no sentido de dizer que o Estado deve ter um papel de coordenação e controle do sistema. Mas não deve ser o grande. mas, sobretudo, não deve ser o único promotor do banco de terras em Portugal. Não pode ser. E queremos dizer mais. Queremos dizer que a municipalização deste processo seria um erro. é nas organizações de produtores que nós devemos centrar a questão do banco de terras. E eu explico. O banco de terras, naturalmente, deve ter uma base naquilo que são as terras públicas. Mas, sejamos claros, não é distribuindo 3 mil hectares por uma centena de jovens agricultores que cria-se um banco de terras e que se faz aquilo que verdadeiramente é importante, estrutura-se a terra em Portugal. E, portanto, nós temos dois grandes objetivos. O primeiro grande objetivo é criar um verdadeiro mercado da terra em Portugal. Criar, repito, porque este é um elemento essencial, criar um verdadeiro mercado de terra em Portugal. Porque este banco de terras não pode ser apenas e só uma forma de tornar mais acessível a terra a quem a quer trabalhar. Tem também de ser um elemento essencial na formação de preços em matéria da terra no país. Porque esta é uma questão essencial. O custo do valor da terra é uma questão essencial para o país e nós temos que ter um sistema que permita fazer a regulação do preço da terra em Portugal. E o banco de terras deve ter um papel essencial nessa formação do mercado a nível nacional. Mas temos um segundo grande objetivo. E esse segundo grande objetivo é contribuir com o banco de terras para que aquilo que são os fortes investimentos do Estado nos perímetros de rega, nos aproveitamentos hidroagrícolas e aquilo que são a produção de bens públicos nas zonas de intervenção florestal e nas intervenções de terras e nas intervenções integradas possam ter um instrumento essencial para a sua concretização. E portanto, é nestas áreas confinadas, nos perímetros de rega, nas zonas de intervenção florestal e nas intervenções territoriais integradas que nós vemos o tal movimento descentralizador do Banco de Terras, que poderá, de facto, ser um contributo para que esta matéria possa ser um avanço para a agricultura, para a floresta e para o ambiente. Porque aqui está a terceira grande diferença do nosso projeto. O Banco de Terras, para nós, não é apenas um Banco de Terras para arrendamento rural com fins agrícolas. É também um Banco de Terras com fins florestais e com fins ambientais. E, portanto, é esta abrangência que legitima aquilo que é o Banco de Terras em Portugal. Isto é, ele deve ser usado não apenas para permitir que haja uma agricultura mais próspera, mas também para que haja uma floresta e para que hajam corredores ecológicos a nível nacional. E o Banco de Terras é, para nós, aí, essencial. Há uma quarta diferença. E a quarta diferença é esta. Nós consideramos, tal como todos os outros partidos, que é necessário dar incentivos fiscais àqueles que voluntariamente querem colocar a sua terra no Banco de Terras. Mas também prevemos, não nos cruzamos a isso, não nos cruzamos a isso, prevemos uma ação compulsiva por parte do Estado, onde o abandono seja considerado danoso e onde, naturalmente, não se conheçam os proprietários dessas terras. E, portanto, nós consideramos que a ação coerciva é importante, mas que a ação compulsiva do Estado, onde não se conhecem os proprietários e onde existe ação danosa, que deve haver uma intervenção do Estado. Estas são as nossas grandes diferenças e as diferenças da nossa proposta. Há um último elemento que eu gostava aqui de deixar. E tem a ver com a criação de um sistema de informação sobre os mercados da terra. Isto é, nós consideramos que não deve ser apenas um banco de dados, não deve ser apenas uma base de informação, deve ser um sistema de informação que ele próprio possa ser um elemento importante, como vos referi no início, da tal alavancagem para um bom mercado da terra, para a formação de preços da terra em Portugal. E, portanto, a criação desse sistema de informação sobre o mercado de terras é, para nós, também, um elemento essencial. Mas a nossa proposta não é só banco de terras. A nossa proposta mexe-te numa lei. Numa lei que tem 17 anos. Numa lei que tem 17 anos e não foi alterada. É uma lei que precisa de ser agilizada, que precisa de ser atualizada e precisa de concretizar alguns dos elementos dessa lei. E, portanto, também sobre emparcelamento e valorização fundiária, o PS apresenta as suas propostas. E aqui o grande objetivo foi clarificar competências, agilizar processos, desburocratizar todo o sistema. É essencial. Os movimentos que houve de emparcelamento em Portugal não cumpriram o seu objetivo. E, para isso, é fundamental. É fundamental, acima de tudo, desburocratizarmos o sistema, clarificarmos as competências e, naturalmente, fazermos com que, também aí, as organizações de produtores possam ter um papel importante. O último elemento, o fracionamento da terra. Em matéria de fracionamento da terra, o que consideramos é que deve ser alterada a unidade mínima de cultura. A unidade mínima de cultura não é atualizada desde 1970. E, portanto, é um elemento estruturante também para esta nossa reforma e, finalmente, permitirmos e agilizarmos todo o processo de agregação das parcelas em Portugal. E, portanto, é com este sentido de grande responsabilidade. Mas, também, com este sentido de que, verdadeiramente, esta é uma reforma estruturante para o país que o PS está disponível para discutir com o Governo e com as restantes bancadas desta Assembleia para que Portugal possa ter uma boa lei de estruturação fundiária. Obrigado. 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 Obrigado.